Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes Capítulo 24 A Missão Bíblica Dentro de tudo o que os homens já escreveram, onde se poderá achar algo que de tal maneira se apodere do coração? Algo tão bem adaptado a despertar o interesse dos pequeninos como nas histórias da Bíblia. Nessas singelas histórias podem-se explanar os grandes princípios da lei de Deus. Assim, mediante as ilustrações mais bem adaptadas à compreensão da criança, pais e professores podem começar mais cedo a cumprir a expressa ordem do Senhor concernente aos seus preceitos. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Deuteronômio 6, verso 7 O uso de lições objetivas, quadro negros e mapas, será um auxílio na explicação dessas lições e para fixá-las na memória. Pais e professores devem constantemente procurar métodos aperfeiçoados. Ao ensino da Bíblia devemos dedicar nosso pensamento mais vivo, nossos melhores métodos e nosso mais ardoroso esforço. Afim de realizar um estudo eficiente, deve ser despertado o interesse da criança. Especialmente para aquele que tem de tratar com crianças e jovens que diferem grandemente pela índole, disciplina e hábitos de pensar, esta é uma questão que se não deve perder de vista. Ensinando-se a Bíblia às crianças, muito podemos ganhar observando o pendor de sua mente, as coisas em que se acham interessadas, e despertando-lhes o interesse para que vejam o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas. Aquele que nos criou com nossas várias aptidões, deu em sua palavra algo para cada um. Ao verem os alunos que as lições da Bíblia se aplicam à sua vida, ensinai-os a olhá-la como um conselheiro. Auxilia-os também a apreciar sua maravilhosa beleza. Muitos livros de nenhum valor, livros que são excitantes e prejudiciais, são recomendados ou ao menos se permite seu uso, pela razão de seu suposto valor literário. Por que haveríamos de levar nossos filhos a beber destas torrentes poluídas quando podem ter livre acesso às fontes puras da Palavra de Deus? A Bíblia tem inesgotável plenitude, força, profundidade de sentido. A coroçoai as crianças e jovens a buscarem seus tesouros, tanto em relação aos pensamentos como às expressões nela contidos. Ao atrair-lhes à mente a beleza dessas coisas preciosas, tocar-lhes-á o coração um poder para abrandar, subjugar. Serão conduzidos àquele que assim lhes revelou. E poucos há que não desejem conhecer mais acerca de suas obras e caminhos. A vitória da fé Há muito a ser aprendido pelas crianças e jovens com referência a uma piedade infantil. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, verso 4 Esta fé não deve ser levada a acolher sentimentos supersticiosos, fictícios. Exclui de vosso ensino tais ideias, e dai às crianças e jovens a mesma espécie de instrução que Cristo deu. Lições de fé em um explícito, assim diz o Senhor. A obra de vencer o mal deve ser feita mediante a fé. Os que entram no campo de batalha acharão que devem singir toda a armadura de Deus. O escudo da fé será a sua defesa, habilitando-os a ser mais que vencedores. Coisa alguma servirá a não ser isto, fé no Senhor dos exércitos, e obediência às suas ordens. Vastos exércitos providos de quaisquer outros recursos, de nada servirão no último grande conflito. Sem fé, um exército de anjos não poderia ser auxílio. Somente a fé viva torná-los-á invencíveis, e os habilitará a estar em pé no dia mau, firmes e móveis, conservando inalterável até ao fim o princípio de sua confiança. Moços ou moças que não dão provas de que a verdade começou sua obra santificadora em seu coração, fracassarão na tentativa de ensinar em alguma escola de igreja. Ninguém deve escolher o lugar mais cômodo e procurar compreender apenas aquilo que lhe compraz na palavra de Deus, obedecendo as coisas que se harmonizam com seus desejos, e excusando-se de aceitar aquilo que vem de encontro à sua inclinação e exige renúncia e o levar à cruz. Especialmente devem os professores das crianças e jovens fazer a aprendizagem do caminho da obediência. A verdadeira fé assim pergunta ao Senhor, O que queres que eu faça? E quando o caminho é indicado pelo mestre, a fé se acha pronta a fazer sua vontade, sejam quais forem as agruras ou sacrifícios. Professores, estudai a simplicidade das Escrituras, de modo que possais aprender a tornar claras suas verdades às mentes juvenis. Vosso adoroso desejo do bem presente e eterno das crianças sob vossos cuidados deve frequentemente levar-vos sobre os joelhos à busca de conselho daquele que é muito sábio para que erre, muito bom para que vos abandone na incapacidade de vossa própria sabedoria. A instrução bíblica deve impor-se pela vida santa do professor. Professores tementes a Deus porão em prática todo princípio que procurarem gravar na mente das crianças. Tais professores não veem seu Pai Celestial exceto pelos olhos da fé, mas dele aprenderam. Leem o seu amor nas situações mais penosas. Não julgam o seu Criador pelo que lhes toca por sorte. São participantes de sua natureza divina. Podem confiar naquele que não poupou o seu unigênito Filho, sabendo que com ele dará todas as coisas para seu bem espiritual e eterno. Se o professor aprendeu de Jesus Cristo suas lições e aprendeu como o desígnio de introduzir essas lições plenamente na própria vida, pode ensinar com êxito. Os que aprendem dia a dia do Grande Mestre terão preciosíssimo tesouro de onde dirá coisas novas e velhas. Desejaria dizer aos professores de escolas de igreja, certificai-vos de que sois regidos pelo Espírito Santo. Revelai em vossa vida a influência transformadora da verdade. Fazei o máximo por melhorar as próprias aptidões, a fim de vos ser possível ensinar vossos alunos a fazer progressos. Assim que vossa mente se harmonize com a mente de Deus, sereis postos em contato com uma inteligência que vos comunicará lições de inestimável auxílio em vosso trabalho de ensino. Ao contar-lhes às crianças a história da cruz, a própria alma se vos elevará acima das sombras e do acabrunhamento. Ao considerar o infinito sacrifício do Redentor, perdereis todo o desejo das coisas deste mundo.